Olá pessoal, neste vídeo iremos dar continuidade ao nosso tópico de teoria básica dos trocadores de calor da disciplina de operações orientadas 2, sendo o foco desta aula uma análise do balanço de energia em trocadores de calor. Lembrando, conforme visto no vídeo anterior, que o balanço de energia juntamente com a equação de transferência de calor formam o core, o núcleo, digamos assim, dos cálculos de análise térmica do trocador de calor. Então, essa equação é muito importante que passemos para os próximos tópicos, com ela bem consolidada na nossa cabeça, tá bom? Então, o objetivo desta aula será deduzir a equação do balanço de energia para trocadores de calor, incluiria aqui também fazer comentários acerca dessa equação obtida. Então, conforme visto em aulas anteriores, o trocador de calor, em síntese, ele é um equipamento onde nós temos um fluido quente escoando e um fluido frio que irá receber calor desse fluido quente. Para a maioria dos casos, nós temos uma parede sólida separando esses fluidos, tá certo? É importante lembrar que aqui, nessa nossa disciplina, como eu já disse também em outros vídeos, nós iremos estudar principalmente os recuperadores de calor, certo? Lembrando que os recuperadores de calor são aqueles em que a troca térmica ocorre de forma contínua, enquanto nos regeneradores de calor, essa troca térmica ocorre de forma intermitente. Então, aqui nós temos o fluido quente representado pela sua vazão mástica, pela sua temperatura de entrada e temperatura de saída, e o fluido frio aqui, no caso específico, nós estamos mostrando um trocador de calor operando em escoamento contra a corrente, mas o equacionamento que queremos obter, as equações que queremos avaliar aqui nesta aula, vale para qualquer tipo de trocador de calor. Então, a temperatura de entrada do fluido frio, a temperatura de saída do fluido frio, e aqui a vazão mástica do fluido frio. Então, utilizaremos o número 1 como representação para a temperatura de entrada, e o número 2 como representação para a temperatura de saída. Então, como eu vou deixar também aqui o link de um vídeo que eu faço, dedução, passo a passo, da equação do balanço de energia, isso foge um pouco do nosso escopo aqui, nós queremos apenas obter a equação geral e simplificá-la para obter a equação de balanço de energia específica para trocadores de calor. Mas, em síntese, como vocês já viram também em disciplinas como termodinâmica, a equação do balanço de energia, desculpa, a energia pode estar disponível em diversas formas, então nós podemos ter energia cinética, energia potencial, energia interna, e também a energia pode ser trocada por transferência de calor, ou na realização ou no recebimento de trabalho. Então, aqui nós temos a equação geral do balanço de energia, onde esse termo, ele representa a energia do volume de controle, lembrando que nós temos que ter a análise do balanço de energia em um volume de controle delimitado, em um volume delimitado, que esse volume é chamado de volume de controle, e aí todo o balanço, tudo que entra e sai, em termos energéticos, é contabilizado. Então, esse termo aqui envolve a energia interna do sistema, mais energia cinética, mais energia potencial, tá bom? Então, também podemos ter a transferência de energia na forma de calor, como podemos observar aqui, que essa transferência de energia ocorre toda vez que há uma diferença de temperatura. Então, aí fica patente que esse tipo de transferência de energia ocorrerá, pode ocorrerá entre os fluidos do trocador de calor. Então, também temos aqui a energia na forma de trabalho, aqui pode ter trabalho de expansão, compressão ou trabalho de eixo, tá bom? Temos aqui as parcelas referentes à energia cinética, e as parcelas referentes à energia potencial, tá certo? Então, alguns termos aqui ficam facilmente, são facilmente eliminados após uma análise. Primeiramente, para os nossos cálculos, vamos considerar que o trocador de calor, ele opera em regime permanente. Então, esse termo aqui, ele é igual a zero, né? Além disso, as paredes do trocador de calor, né? Realmente são fixas, não há, então, dessa forma, trabalho de compressão e expansão, né? E também, para a maioria dos equipamentos, não há nenhum tipo de eixo fazendo agitação no equipamento. Então, esse termo aqui também, ou, e se tiver, é um termo dispensível na frente dos outros termos do balanço de energia. Geralmente, certo? Então, esse termo aqui também pode ser desprezado. Então, aí, nós temos, né? Sobra na nossa equação os termos de entalpia, né? Que a entalpia está relacionada ao escoamento do fluido, né? Aqui já está contabilizado o trabalho de escoamento dos fluidos. A energia cinética e a energia potencial. Esses termos, a variação, né? A variação de entalpia, a variação de energia cinética e a variação de energia potencial, todos eles têm valores, né? Entretanto, o termo de variação de entalpia, né? Quando ele está presente, ele é bem maior, né? Do que o de variação de energia cinética e variação de energia potencial. Salvo alguns casos bem específicos. Quando, por exemplo, a altura, né? A diferença de altura, né? Na entrada e na saída do dispositivo. Seja muito elevada ou as velocidades dos fluidos também sejam muito elevadas, né? Isso aqui, aí esses valores, eles têm, são consideráveis quando comparados à variação de entalpia. Isso aqui vai ser encontrado, por exemplo, para turbinas, né? Esses valores vão ser considerados. Cálculo de, por exemplo, de queda d'água também serão considerados. Enfim, o que não é o nosso caso aqui. Então, nesse sentido, né? Os termos de variação, eu sempre gosto de enfatizar isso, certo? Variação de energia cinética e variação de energia potencial, eles são aproximadamente zero. Ou pequenos, eu nem sei que são aproximadamente zero, são pequenos em relação ao comparado à variação de energia entalpica, tá bom? Porque, muitas vezes, alguns alunos confundem pensando que esse OVE ou OVS é igual a zero. Então, seria errado nós cortarmos isso daqui. Isso aqui seria errado, tá bom? Então, o que é desprezível, na verdade, é a variação, ou seja, a variação da energia cinética, por exemplo, isso daqui, né? E isso aqui, sim, isso aqui pode ser desprezível, certo? De forma análoga à energia potencial, tá bom? Então, no final, nós vamos ter essa equação aqui, onde nós temos a vazão mástica do fluido, né? Notem que aqui eu não estou fazendo referência a fluido frio ou fluido quente, eu estou fazendo aqui de um fluido genérico, né? A etalpia da saída, né? A somatória da etalpia da saída das correntes, menos o somatório das etalpias da entrada, né? Isso aqui porque eu passei o termo calor para o outro lado. É igual ao calor. Que calor é esse? O calor trocado do meu volume de controle, que está sendo o trocador de calor, que está sendo isso daqui, ó. Meu volume de controle, certo? Com a vizinhança. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, por enquanto, tá certo? Então, o que acontece? O meu trocador de calor, né? Ele é considerado adiabático, né? Então, isso quer dizer o quê? A troca térmica que ocorre entre os fluidos, ela é muito maior do que o... Isso para a maioria dos trocadores de calor, né? Vai ter tipos de trocadores de calor que esse termo não pode ser desprezado. E também uma questão de projeto, né? Projeto assim, de uma forma que aquele equipamento troque o mínimo possível de energia com o ambiente, né? Uma vez que a eficiência dele está atelada à energia do fluido quente indo para o fluido frio. Então, quanto mais energia do fluido quente for para o fluido frio, melhor. Tá bom? Então, neste caso, o nosso trocador de calor será considerado adiabático, né? Então, isso quer dizer o quê? Só um outro detalhe, pessoal. No slide anterior, né? Eu usei muito esse termo aqui. Um H minúsculo, tá bom? Isso aqui será relacionado à energia, né? Então, por exemplo, quilojoule, alguma unidade de energia por uma unidade de massa. Então, por exemplo, quilojoule por quilograma. Quando encontrarmos assim o H barra, eu estou falando de algo do tipo quilojoule ou joule por mol, né? Ou quilojoule por quilomol, enfim. Unidade de energia por unidade molar, né? Então, aqui seria a entalpia específica e aqui a entalpia molar. Quando não tiver nada e for o H maiúsculo, eu estou falando de energia total, né? De entalpia total, tá bom? Então, né? De forma simplificada para o nosso balanço de energia, né? Do nosso equipamento, do trocador de calor, nós teremos o quê? Que é o calor. Qual calor? O calor trocado do equipamento para a vizinhança, ele é igual à variação de talpia do fluido quente mais a variação de talpia do fluido frio. Só que, considerando que o nosso trocador de calor, isso aqui é uma hipótese bastante razoável para a maioria dos equipamentos, considerando que o trocador de calor, ele é igual, ele é adiabático, nós vamos ter que o termo, né? O que será igual a zero, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o... Vou te enfatizando aqui que é vazão, pessoal, para não gerar confusão em ninguém. Certo? Então, como o trocador de calor é considerado adiabático, nós vamos ter que esse termo aqui, o nosso Q vai ser igual a zero, né? E, no final das contas, o balanço de energia vai consistir no quê? Na variação de talpia total do fluido quente é igual a menos a variação de talpia do fluido frio, né? Ou a variação de talpia do fluido quente mais a do fluido frio é igual a zero. Então, todo o nosso balanço de energia vai ser em cima disso, tá bom? No caso de trocadores de calor. E aí, só para fazer uma breve revisão, nós temos, basicamente, quatro tipos de delta gás. Então, nós temos o delta H relacionado, por exemplo, à variação de temperatura apenas, quando o fluido tem sua variação de temperatura, mas não a mudança de fase, né? Então, isso aqui é considerado como calor sensível, né? Talpia sensível. Temos a entalpia relacionada à transição de fases, que aqui nós chamamos de calor latente. Então, o tipo de energia que é envolvida na mudança de fase é diferente da energia que é envolvida no aumento, na diminuição da temperatura, tá bom? Temos também entalpias relacionadas à mistura, né? Que aqui é calor de solução. E entalpias relacionadas à reação química. Então, toda a reação química, ela libera ou absorve calor, né? E aí tem assim o que é chamado de calor de reação. Só que aqui para o nosso caso, os principais tipos de entalpias, né? Queremos avaliar os nossos problemas de trocadores de calor, serão a variação da temperatura, né? E a calor sensível, e a mudança de fase, né? A entalpia relacionada à mudança de fase, que é bastante conhecida como calor latente. Então, é muito importante sabermos como calcular o calor sensível envolvido em processos de trocadores de calor e avaliar, obter valores de calor latente para os fluidos que estiverem presentes no equipamento. Tá ok? Então, de forma... Só apenas título de esclarecimento, né? Aqui nós temos, como eu tinha comentado, a entalpia total do fluido quente, a entalpia total do fluido frio. Então, essa entalpia, né? Ela é a mesma coisa do que eu multiplicar a vazão mástica. Então, aqui nós temos... Lembrar, fazer uma análise dimensional aqui da equação. Temos a vazão mástica, por exemplo, quilograma por segundo, vezes a variação de entalpia específica, que seria, por exemplo, quilojoule por quilograma. Então, aqui teríamos, nos dois lados, quilojoule por segundo, do outro lado também, quilojoule por segundo. Mostrando que, se tivermos dados de vazão mástica, temos que usar a entalpia específica. Se tivermos dados de vazão molar, temos que utilizar a entalpia molar. Ou, se temos apenas dados de entalpia específica, temos que converter, caso tenhamos a vazão molar, converter para a vazão mástica, e vice-versa. Ok? Vamos adiante. Então, pessoal, só para podermos fazer uma breve revisão, aqui, de calor sensível e calor latente, nós temos aqui, de um lado, do lado esquerdo, de quem assiste ao vídeo, o diagrama PT, para um fluido. Aqui nós temos, no caso, a representação para a água, onde nós temos aqui, como todo mundo já sabe, a representação da fase sólida, da fase líquida, da fase vapor. Para os nossos fins, aqui, de tocadores de calor, nós iremos trabalhar bastante mesmo, nossos problemas serão, avaliando a fase líquida, e a fase vapor. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor, que tenhamos aqui água, sei lá, aqui mais ou menos, aqui no ponto A mesmo, como está representado aqui. E essa água, ela está aqui, aproximadamente, a uns 80 graus, né? E ela, sofre uma redução na sua temperatura, né? Então, é retirado o calor dela, e ela vem, por exemplo, para, próximo a 50 graus. Né? Como podemos observar aqui no diagrama, também vou deixar aqui um link, de um vídeo, onde eu explico esse diagrama de forma bem detalhada. Então, quando há a redução dessa temperatura, né? A água mantém-se no estado líquido. Tá bom? Então, toda a energia da água, que foi retirada, né? Ela foi convertida, por exemplo, em uma diminuição, né? Na vibração, no movimento, na velocidade das moléculas, né? Que, em relação às contas, o que representa, né? A temperatura, né? De forma bem simplificada. Então, se essa água, né? Que estava a 80 graus Celsius, ela recebe, né? Energia da forma de calor, e ela aumenta o seu grau de agitação, né? Velocidade das moléculas, enfim. Isso é para quem tem um pouco de, de curiosidade, pode ver isso, a partir da teoria sinalística dos gases, que você consegue relacionar bem a temperatura com a velocidade das moléculas, tá bom? Mas, então, aumentando a temperatura da água de 80, por exemplo, para 100 graus, né? Graus Celsius, ela vai aumentar a sua agitação, vai aumentar a quantidade de energia que tem naquela água, mas ela ainda permanece no estado líquido, né? Então, quando há essa variação de temperatura, sem ocorrer a transição de fases, né? Nós estamos falando de calor sensível, né? Ou ΔH sensível. Então, esse processo aqui, ou esse processo aqui, seria algo relacionado a ΔH sensível, certo? De forma análoga, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui, a água no estado do vapor, né? Aqui nesse ponto C, e eu tenho uma diminuição da temperatura, ou um aumento da temperatura, sem haver a transição de fases, eu tenho unicamente ΔH sensível. Obviamente que o ΔH sensível do estado líquido, ele tem uma magnitude diferente do ΔH sensível do estado vapor. Mas, né? Supondo que eu, naquele momento em que eu tinha água a 80 graus Celsius, e eu começo a aumentar a temperatura, aumentar, né? Fornecer calor, aí chega um ponto em que ocorre a primeira, forma-se a primeira bolha, né? Quando se forma essa primeira bolha, toda a energia da água, toda a energia que a água receber, ela vai ser utilizada para passar as moléculas que estão no estado líquido para o estado vapor, né? Então, ela vai gastar um tempo apenas fazendo essa conversão, né? do líquido para o vapor. Nessa transição, né? Enquanto não houver, o sistema não estiver totalmente no estado vapor, aquele sistema vai permanecer a uma temperatura constante, que é a 100 graus Celsius. Nessa transição de fases, da fase líquida para a fase vapor, né? Ou de qualquer fase, né? Da líquida para vapor, da vapor para líquida, enfim. O que ocorre aí é uma transferência, né? Uma variação de entalpia, né? Um calor envolvido chamado de latente, tá certo? A temperatura permanece constante durante a transição de fases, né? Então, os dois tipos de entalpias que nós podemos avaliar aqui durante o cálculo de trocadores de calor são essas. Variação de entalpia sensível, né? O calor sensível. E entalpia latente, o calor latente. Veremos nos próximos vídeos, nos próximos slides, como calculamos, né? Essas variáveis. E é muito importante calcular essas propriedades de forma adequada, né? Uma vez, como veremos nas próximas aulas, toda a parte de análise térmica de trocadores de calor começa com o balanço de energia. Então, se no balanço de energia a gente utilizou alguma variação de entalpia errada, né? Então, provavelmente, todo o cálculo do equipamento vai estar comprometido, tá bom? Então, né? Delta H sensível, ok. Delta H latente, ok. Aqui nós temos apenas uma representação, né? Da variação de entalpia com o aumento da temperatura. considerando uma pressão constante, né? Então, nós temos aqui a temperatura de fusão, que é a transição do sólido para o líquido. A temperatura de vaporização, né? Ou de ebulição, que é do líquido para o estado gasoso, né? E aqui nós temos essa contabilização, né? Então, aqui nós teríamos, ó, variação de entalpia sensível. Aqui também sensível. Deixa eu colocar aqui o apontador de laser. Né? Ó, sensível. Sensível e sensível. Já aqui nós temos, ó, a contabilização de delta H de vaporização e aqui o delta H de fusão. Como eu ouvi dito, a maior parte dos nossos problemas, né? Praticamente todos serão avaliados entre fluidos, né? Gás e líquido. Ok, pessoal? Então, só para a gente fazer uma breve revisão aqui de como se obtém o delta H, né? De um composto. Nós temos aqui, né? Sabemos que durante a permanência do fluido no trocador de calor haverá uma variação de temperatura, dependendo também da variação de pressão. e sabemos, né? Da termodinâmica que as propriedades, né? Que no nosso caso específico, a entalpia, ela tem uma... Ela é uma função, né? Rigorosamente falando, da temperatura e da pressão. Tá bom? Então, nós temos aqui a representação da entalpia molar e precisamos, né? Achar alguma forma de calcular essa variação com a temperatura e com a pressão. Então, o primeiro passo que nós fazemos, né? Como é de prática na termodinâmica, fazer essa diferencial para poder avaliar muitas vezes... Na termodinâmica, na verdade, né? Não muitas vezes, mas na termodinâmica. Variações diferenciais acabam apresentando propriedades muito importantes para a gente, propriedades que nós conseguimos misturar, né? Como é o caso dessa diferencial aqui. A diferencial da entalpia em relação à temperatura, né? Para a pressão constante, isso aqui nós temos... O que nós temos aqui é o calor específico à pressão constante, né? Vou dar aqui a barrinha para representar que é o calor específico molar. Tá bom? Então, né? Nós temos que encontrar alguma forma de avaliar esse calor específico, né? Que é uma função da temperatura. Isso aqui está patente também. E também a avaliação da entalpia em relação à pressão. Só, né? Que temos aqui uma boa notícia. Que a avaliação da entalpia em relação à pressão, né? Isso aqui só será necessário para processos em que a pressão varie, né? E principalmente haja uma avaliação considerável da pressão, né? No caso de cálculo de trocadores de calor, na maioria esmagadora dos casos, a pressão é considerada constante. Então, esse termo aqui já já pode ser desconsiderado nesses casos. ou, né? Quando consideramos em caso de sistemas gasosos, para gases ideais, sistemas que são considerados como gases ideais, né? Para gases ideais, esse termo aqui rigorosamente ele é igual a zero, certo? E para gases a baixas pressões, esse termo aqui também pode ser considerado igual a zero. O que simplifica muito o nosso trabalho. Obviamente, né? Toda vez que tivermos algum problema, é importante analisarmos se aquele problema ele necessita ou não de ter esse rigor na análise, na avaliação das propriedades. Isso é muito importante. Outra boa notícia é que a maioria dos problemas a gente pode ficar tranquilo que não vai precisar pensar nesse nesse termo aqui. Tudo bem? Então, considerando que esse termo aqui ele pode ser desprezível na maioria dos casos, pode ser desprezado ou ignorado na maioria dos casos, certo? Nós teremos que para a maioria dos problemas práticos o ΔH pode ser obtido dessa forma aqui. Uma observação é que aqui estamos falando do ΔH da entalpia na verdade estamos falando da entalpia para uma fase. Então, isso daqui é o cálculo da entalpia para uma fase. Então, por exemplo, para um líquido indo da temperatura T1 até a temperatura T2. Para um gás indo da temperatura T1 até uma temperatura T2. Quando tivermos transição de fases, nós temos que contabilizar o calor latente envolvido no processo como irei mostrar nos próximos slides. Então, quais são as formas agora que pensando de uma forma bem prática, quais são as formas que nós temos para obter esses dados, tá bom? Então, basicamente, nós temos três formas de obter dados de entalpia. aliás, podemos falar em quatro formas de obter dados de entalpia. A primeira é experimentalmente, então, aí tem que ir para o laboratório fazer toda a análise de experimentos, Toda análise calorimétrica, enfim. Outra, podemos utilizar valores tabelados, né? Esses valores tabelados, eles são oriundos a sua grande maioria de dados experimentais, né? Então, aí, os engenheiros de projeto, enfim, eles podem recorrer a esses dados tabelados. Podemos ter equações, né? Geralmente, polinomiais, mas podemos ter os formatos também relacionando o calor específico com a temperatura e, a partir dali, a gente avaliar o ΔH, né? Por uma integração, como iremos ver daqui a pouco, ou por métodos preditivos, tá bom? Iremos ver aqui, né? Para os nossos problemas, a maioria deles, né? E é o que é mais comum de ser avaliado em projeto, avaliar ou por tabela ou por equações de calor específico. Para métodos preditivos, né? tem diversos métodos preditivos para calor específico, por exemplo, para entalpeia de vaporização, entalpeia de fusão, enfim. Eu, juntamente com o professor Natan Sombra da Universidade Federal de Lavras, nós desenvolvemos um software, né? Na verdade, um suplemento do Excel, o Octopus, onde existem centenas de métodos implementados e lá o usuário pode escolher qual método que ele vai avaliar a propriedade, né? Não apenas para entalpeia, mas para uma série de propriedades necessárias para cálculos de engenharia química, tudo bem? Então, o primeiro caso que nós temos aqui, né? Quando nós temos esses dados tabelados, né? Então, aqui já fez termodinâmica, lembra da famosa tabela de vapor, né? Aquilo nada mais é do que valores de entalpeia, né? E, a densidade também, Massa específica, volume específico, enfim, energia interna, entropia, enfim, da água, né? Em várias fases, né? Na fase líquida, transição e também na fase vapor. Para esses tipos de obtenção de dados, basta ir lá na tabela, ver a temperatura e a pressão, no caso, do fluido, né? E coletar aquele dado e utilizar no cálculo. Então, pessoal, quando formos obter dados de entalpia em tabelas, é importante termos em mente algumas observações. A primeira, os valores são, geralmente, né? Os valores estão disponíveis para fluidos específicos. Então, para fluidos mais convencionais, né? De interesse industrial bem estabelecidos, como a água, o gás carbônico, alguns refrigerantes, alguns hidrocarbonetos, nós vamos ter tabelas específicas para esses fluidos, né? Então, e esses dados, geralmente, são obtidos experimentalmente. Outro detalhe, né? É, esse detalhe é importante, né? É a gente saber, né? Geralmente, os dados são obtidos experimentalmente, mas é bom ter a noção, né? Ter essa certeza, pois, dependendo do tipo de projeto, né? Isso pode influenciar o seu resultado. O que eu digo, por exemplo, há alguns dados, né? Que muitos autores até usam bastante por aí, né? Que esses dados não são gerados a partir de dados experimentais, né? Então, às vezes, eles são obtidos a partir de um método preditivo que muitas vezes, quem gerou aquela tabela não teve o cuidado de analisar se aquele método preditivo era ou não adequado para aquele fluido, né? Então, é importante ter essa certeza, certo? Existem periódicos específicos para a publicação de dados experimentais, né? Inclusive, muitos trabalhos principalmente do NIST, né? Que é como se fosse o de forma bem grosseira, né? O Inmetro brasileiro, vamos falar assim. Desculpa, o NIST é como se fosse o Inmetro, né? Só que dos Estados Unidos, o Inmetro americano, bem grosseiramente falando. e eles têm uma série de trabalhos, né? Mostrando essa coleta de dados experimentais com equações multiparamétricas, né? Para avaliação de propriedades, tá bom? Mas é importante quando for principalmente cálculos de projeto mesmo, avaliar com calma para saber a fonte daqueles dados, certo? Outro detalhe, né? Quando há mudança de fase, você não precisa ali adicionar o ΔH de transição de fase, né? Então, por exemplo, está tendo a sua temperatura inicial, né? As suas condições iniciais, o fluido está líquido e na saída do trocador de calor ele está vapor e aí você vai na tabela, pega lá a etalpia do líquido, a etalpia do vapor e acha que tem que colocar no meio daquilo a etalpia de vaporização, né? O calor latente envolvido. Não precisa porque aquilo já está contabilizado, tá bom? Na tabela, né? O que nós temos lá, aqueles valores, é mais ou menos o tipo de cálculo que eu irei mostrar no próximo slide, que é feito em cada valor daquele, ok? E aí, né? É muito chato procurar esses valores nessas tabelas. Tudo bem, quando é um problema simples e que você tem apenas um valorzinho rápido e na tabela já tem lá aquela temperatura, aquela pressão que você está procurando, tranquilo, até mais simples do que você ter que implementar a equação, um polinômio ou alguma coisa do tipo, né? Ou fazer alguma integração. Mas, quando precisa fazer interpolações, né? Principalmente, quando precisa se fazer cálculos interativos, essa não é a forma adequada de obter dados de entalpia, tá bom? Mas é importante saber como obter esses dados. vou deixar também aqui o link do vídeo que eu mostro um exemplo, né? Utilizando a tabela de vapor. Então, mas é bom saber como achar esses dados, né? Pode ter problemas em que um fluido a gente vai pegar dados, vai ter que pegar dados na tabela, né? Tabela específica, né? Geralmente, a tabela de vapor e o outro fluido talvez fazer na forma do procedimento que eu irei apresentar adiante. Então, como a outra forma, né? Que nós vamos comentar aqui é obter entalpia a partir de uma equação do calor específico. O calor específico, né? Para a maioria dos problemas de... Para a boa parte dos trocadores de calor, ele pode ser considerado constante, né? Ele é avaliado como uma média da temperatura de entrada e de saída do fluido e utiliza-se o calor específico médio, certo? Mas de forma rigorosa a forma adequada de calcular o calor específico, né? A entalpia, né? Seria por essa integração aqui. Lembrando que isso aqui é válido para uma fase, tá bom? Não esqueçam disso. Se tiver uma transição de fase, outros termos terão que ser incluídos aqui conforme irei mostrar adiante. Então, o calor específico, né? A gente pode encontrar equações para calor específico, né? Então, aqui são algumas equações bem comuns de serem encontradas, né? Aqui um polinomial de segundo grau, mas tem equações que tem até grau 4 ou mais, né? E aqui uma equação que o terceiro termo, né? Já é um pouquinho diferente dessa outra equação aqui. E aqui nós temos o valor do ΔH na forma integrada, né? Com a integração dessa equação aqui. E aí um outro detalhe, isso daqui não é para ser decorado. Estou colocando isso daqui apenas na atitude de ilustração. Toda vez que você tiver uma equação de CP, faça a integração dela. Certo? Por quê? Porque você pode decorar isso daqui, ir lá na tabela que você está pegando os dados, né? E na equação e colocar esse valor aqui, só que às vezes a equação que tem lá não é dessa forma. Então é muito importante conferir a equação e fazer a integração. Tá bom? Aqui é a título de ilustração apenas. Iremos fazer, resolver exercícios, né? Em outros vídeos, onde irei mostrar como a gente calcula a... para cada um desse tipo. Vamos calcular a entalpia, a variação de entalpia, certo? Para esse tipo que envolve esse equacionamento e outros tipos de obtenção de ΔH. E aí, algumas observações que nós temos que fazer aqui para esse tipo de cálculo, né? Os parâmetros, geralmente, das equações são oriundos de dados experimentais, né? Então é muito importante, principalmente para situações de projeto, avaliar de onde vem aqueles dados. Entendam bem, como veremos adiante, as equações base de projeto, elas são todas funções das propriedades, que por sua vez são funções de temperatura e pressão, né? E aí, se usamos essas propriedades de forma equivocada, todo o seu projeto está comprometido. E olha que tem propriedades que podem ocasionar erros absurdos no projeto. Exemplo disso, propriedades que estão relacionadas à transição de fases. Pois se você usa o valor errado, você pode estar considerando ali um fluido no estado vapor, só que na verdade já está no estado líquido. E aí, toda a fluiodinâmica, toda a transferência de massa, todos os outros cálculos, né? Vão ser baseados nesse fluido que não é o que está lá, na verdade. Tá bom? Então é muito importante ter isso em mente. Mas, esses dados também existem valores de métodos para cálculo de CP, que pode ser, existem métodos preditivos para o cálculo de CP, que vocês podem conferir lá no óptopos, tá bom? Aí, né, que é importante ter em mente também, quando há mudança de fases entre a condição final e inicial, nós devemos considerar, né, devemos contabilizar a entalpia de transição de fases. Irei mostrar isso nos próximos slides. E, por fim, né, esse aqui é o método indicado para cálculos auxiliados por computador. Então, como eu irei mostrar em outros vídeos, né, alguns exercícios, quando temos algum procedimento interativo ou que precisa, precisamos avaliar várias vezes o valor de delta H, esse método aqui é o mais indicado, porque a gente vai lá gastar um tempinho implementando essa equação em uma linguagem de programação, como Python ou no próprio VBA do Excel, e depois vai apenas ficar utilizando aquela função para os cálculos que nós precisamos. Tá ok? Então, né, nós temos basicamente, né, três tipos de cálculos envolvendo a equação de CP, né, então, o primeiro deles é quando não há mudança de fase ou, e o segundo, quando há vaporização ou quando há condensação. Lembrando, né, que para cálculos de trocadores de calor, os principais, as principais fases envolvidas serão líquido e ou gás, né, vapor. Mas, todo esse procedimento aqui também é válido para outras transições de fase, certo? Então, quando não há mudança de fase, né, então, eu vou ter o que? Calcular aqui o meu ΔH, né, aqui estou mostrando o ΔH molar, por exemplo, da fase líquida, né, então, nós temos aqui a temperatura inicial, né, até uma temperatura final, aqui está TB, mas dá para ser um TF, certo? Deixa eu colocar aqui. Temperatura final, temperatura inicial, né, e aí, não esqueçam, o CP do líquido, ele é diferente do CP do vapor. Então, se você está tratando com água líquida, tem que pegar o calor específico, a equação do calor específico da água líquida. Se está trabalhando com o vapor da água, pegar o calor específico do vapor da água, e assim para os outros compostos, não podemos esquecer disso, tá bom? Outro exemplo, outro tipo de cálculo que nós podemos ter é quando ocorre a vaporização. Então, por exemplo, eu posso ter, aqui nesse caso, eu posso ter dois tipos de situações. Quais são? Eu posso ter um caso em que eu tenha o meu fluido inicialmente, por exemplo, deixa eu representar aqui no diagrama de fase, no estado líquido aqui, né, e aí eu vou aquecê-lo até o ponto em que ele vai para o estado do vapor, que eu teria no caso aqui um vapor, aqui no caso da água, eu teria aqui vapor saturado, que indica equilíbrio. Nesse caso, em que eu vou até apenas a transição de fases, eu tenho que contabilizar o quê? A minha ida, né, essa entalpia aqui, né, que é isso aqui, essa, deixa eu chamar aqui, delta H1, que é isso aqui, ó, certo? E contabilizar também a entalpia de vaporização, que é o que ocorre nessa, nessa, nesse ponto aqui, né, que aqui é a minha entalpia de vaporização, tá bom? Mas eu também posso ter o caso em que no final das contas eu vou ter um vapor superaquecido. Isso quer dizer o quê? Eu teria o meu vapor mais ou menos nessa região aqui, certo? Aqui tem o TF e aqui o meu TI. Então, nesse caso, eu tenho que contabilizar quem? A minha variação de entalpia sensível do líquido, a minha entalpia de vaporização, né, que é na temperatura de ebulição que eu tiver a transição de falas, mas a variação, né, de calor excessivo do estado gasoso, né, do vapor. Então, não podemos esquecer esse detalhe. Isso daqui pode gerar problemas grandes, problemas grandes, né, nos cálculos de tocadores de calor, né, de qualquer tipo de projeto de engenharia, certo? Sempre, não esqueçam disso, até porque esse termo de calor latente, ele é bem considerável. Quando ele está envolvido, ele geralmente é o maior, né, desses termos das equações. Então, precisamos ter isso em mente. Eu bato muito nessa tecla, porque tem muita gente que acaba deixando passar esse detalhe. Tá bom? E, por fim, né, o outro caso que nós temos é quando ocorre condensação, que a ideia é a mesma, né, só que como vocês podem ver aqui, nós temos um menos delta HVAP. Isso por quê? Porque a etalpia, digamos, de condensação, ela é o negativo da etalpia de vaporização. Enquanto para o vapor, para a vaporização, nós temos que fornecer calor, né, para a condensação, nós temos que retirar calor. Então, por isso que aqui nós temos esse negativo, porque geralmente a gente encontra em tabelas, né, nos bancos de dados, enfim, a etalpia de vaporização. Porque já é sabido que a condensação é apenas o inverso, é apenas o negativo daquilo, tá bom? Aqui nós temos também aqui no caso, por exemplo, se eu tiver a condensação, eu vou ter primeiro o vapor, né, esse vapor vai ser, sofrer o resfriamento, então aqui eu tenho a temperatura inicial, por exemplo, aqui, temperatura inicial, e aqui a minha temperatura final, né, e aqui eu teria o que? Nessa região aqui, teria o meu delta H1, isso considerando que eu vou ter depois um líquido sobre resfriado, né, então aqui seria o delta H1, certo? E ali o delta H2, que eu posso representar aqui, certo? E no meio disso, a minha, né, entalpia de condensação, que é um negativo da entalpia de vaporização, tá bom, pessoal? E posso ter também um caso, né, em que eu tenho apenas a, a região de equilíbrio, né, então, quando a, ocorre a condensação, mas esse vapor fica, a, o líquido fica saturado, né, então na temperatura de ebulição, no caso, né, para esse caso específico aqui, tá bom, pessoal? Bem, então é isso, né, aqui foi mais um vídeo de revisão, né, para quem já pagou a disciplina de termodinâmica, por exemplo, espero que tenham gostado, é importante ter todos esses detalhes, né, bem consolidados, para podermos dar os próximos passos na disciplina, tá bom? Também irei disponibilizando alguns vídeos de exercícios envolvendo o tópico deste vídeo. Muito obrigado, não esqueçam de deixar o like, né, inscrever-se no canal também, para ir recebendo todas as novidades. se tiver algum comentário ou crítica, deixa aí nos comentários, que assim que eu tiver a disponibilidade, irei respondê-los. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.